Eu fiquei surpreso em ver Morapinho, que nem procurador nesse momento é, ver Morapinho respondendo pela Prefeitura na área jurídica. Morapinho advoga para criminosos, para dois criminosos, declarado já pela Polícia Federal, que é Danilto e Marcelo Brito. Qual a moral que Morapinho tem que logo após a Câmara descobrir a maior corrupção da história de Feira de Santana, que é a corrupção da saúde? Qual a moral que Morapinho tem em falar que alguém aqui tem rachadinha em gabinete? Eu quero que ele diga o nome, eu quero que ele diga o nome do funcionário, o que eu demito imediato, se ele provar. Agora, a tática do desespero, a tática de um advogado que não tem argumentos, é tentar denigrir a imagem da Câmara, para que possa tirar o foco da maior corrupção da história de Feira de Santana. Não é 400 mil reais de uma nota que nós descobrimos, não. É milhões, é milhões, que ia ser pago através do HTO, hospital HTO. Que eu não entendi, que eu espero que a Polícia Federal vá no HTO, porque lá é que tem coisas. Uma funcionária que não pediu, que eu revelasse o nome, disse que a Polícia Federal deveria ir no hospital HTO, pegar os documentos no HTO, hospital. Que lá, presidente Silvio Dias, é que ia ser o dinheiro grande. A Câmara está de parabéns, todos nós, Jônatas, pagamos o nosso salário com isso. Eu fiquei feliz em ser presidente de uma Câmara, que acabou com a maior corrupção de Feira de Santana, que é a corrupção da saúde, justamente arquitetado pelo prefeito médico, que era para ser como o Tarcísio Pimenta, ter melhorado a saúde de Feira de Santana. Tarcísio, sim, melhorou a saúde de Feira de Santana, e esses corruptos, que arquitetou, que fez uma quadrilha para acabar a saúde de Feira de Santana. Então, Morapim não tem moral para falar de nenhum vereador aqui nessa casa. Não só vereador ligado ao presidente, mas os vereadores também de governo. Vocês, de governo, era para ter vergonha na cara. Zé Curuca. Porque se eu fosse governo, eu ia chamar ele aqui, para ele dizer quem é que divide o salário aqui nessa casa. E ele vai dizer, sabe quem é? Ninguém. Porque o que ele quer, Jurandir, é mudar o foco, é mudar o mérito, é pegar profissionais de imprensa ligados a ele para divulgar isto. Para sair do mérito que a Polícia Federal descobriu a maior corrupção de Feira de Santana, junto com a denúncia da Câmara Municipal. Então, eu desafio. Eu desafio o Morapim. Até pelo fato que ele não é nada na Prefeitura. Ele é um advogado, e que, por sinal, eu achava que era competente. Um advogado incompetente. que não tem argumento jurídico, não tem argumento, sabe por quê? Porque está na cara. A corrupção está na cara. Como, Paulão, o candidato a Semi Neto vai melhorar a saúde, que ele fala que vai melhorar a saúde, como? Se os aliados dele roubam o dinheiro da saúde de Feira. Como? Aquilo não é demagogia. Por isso que nós vamos votar no 13. Lula e Jerônimo.